olá pessoal cá estamos mais uma vez para gravar mais uma edição do programa conversa com as estrelas como bem todos sabem esse programa é dado na horreira mídia esse que é o canal que está a fazer e continua a fazer sucesso sigam-nos subscrevam-se tuco através de vocês nós estamos sempre a crescer para bater ainda mais nós vamos trazer o nosso convidado especial aliás estamos a trazer o nosso convidado especial ele que está aqui para mostrar os seus trabalhos ele é um dos produtoras que faz e continua a fazer sucesso acredito que ele vai falar-nos um pouco sobre os seus trabalhos muito baixo ok apresente-se por favor e agradecer aqui pelo convite pela invasão estúdio muito obrigado e sejam bem-vindos ok hoje invadimos a casa aqui do do produtora Nitro Beat fala um pouco um pouco de si bom Nitro Beat é um jovem batalhador né como pode ver também que e tão cedo interessei-me por esta área musical a arena musical ok através de influências religiosas né através da igreja então eu já tive noções da questão de colocação das vozes as separações das notas e ok através disso acabei gostando mesmo da música ok é mais ou menos assim ok um sonho começou de pouco pouco e acabou engrenando ganhando outras diretrizes outras proporções por isso que ainda estamos aqui a caminhar estamos ainda caminhar exatamente pouco pouco se chega longe o seu estúdio conta com financiamento ou seja do agente que está por detrás está por detrás não 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 o meu estúdio praticamente é todo o financiamento pessoal ok é tudo financiamento pessoal tudo isso porque eu sou uma pessoa que não gosto de me limitar não gosto de depender do treino já é bom não gosto de me limitar então é financiamento pessoal quanto coisa quanto reconhecimento das famílias que a reconhecimento foi parte da família da família como é que tens e até que no início foi nunca encontrado porque o estúdio estava no meu quarto dentro de casa ok então já imagina o constrangimento de entraram diferentes tipos de pessoas e a raza outros faziam barulho no quarto era o constrangimento mas a família já tinha já suportava já sabia que ia futuramente e com o tempo acabamos nos isolando saímos do quarto e estamos a crescer ok já faz quantos anos já estou há cinco anos praticamente a produzir cinco ou seis anos a produzir e agora considera este um produtor reconhecido eu sinto que tenho muita coisa a fazer sinto que tenho muito a provar ao pessoal mas uma das coisas que eu almejava já está a acontecer é a vossa presença aqui então significa que os objetivos estão a ser alcançados aos poucos e essa visibilidade esse reconhecimento vem a partir da abertura dos canais né então acho que já estamos num bom caminho estamos num bom caminho quanto a isso ok antes de produção já cantavas né sim já cantava já sim já cantava como 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 eu bem disse já 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 vim cantando na igreja né atenção ok ok e conheci alguns estúdios né e comecei a investigar a é sobre produção comecei a investigar acabei investigando demais e engranei né na produção é verdade e é namorado como e a namorado a namorado é fosseть aqui tem apoiado nesses... claro que tem apoiado, mas é um bocadinho difícil quando nós recebemos, por exemplo, cantoras no estúdio eu em particular faço com que o cliente fique super à vontade então, estar à vontade com o pessoal muitas das vezes mais grande fica cutucado com a La Sam mas pelo Tame ela acaba percebendo que é o mesmo dobe e já começa a apoiar e aquela...sabe as coisas saem mais bem quando somos acompanhados sim 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 já tem de um confuso aqui né? Existem sempre os confusos. Já, já, já tenho. O confuso para mim é normal, nós recebemos esse tipo de clientes, nós trabalhamos com vários clientes e esse tipo é normal. Tem clientes que chegam, gravam uma música, nós masterizamos e dizem não. Até chegou a questão de ser confuso. Tem profissionalismo e tem confusão. Sim, profissionalismo é tipo, nós podemos sentir uma música, a música não está boa, mexer em algumas partes, é normal. Mas o confuso sempre quer vir, não gostei. O confuso geralmente não sabe o que faz. Não sabe o que faz, ele só vem para estudo, quer gravar, não gostou, quer gravar. Então, quando é assim, eu faço o reembolso. Ok, revela as coisas. Quem foi esse confuso? Confuso. Não, é uma clique que, ah, eu não gostei muito de trabalhar com esse niggas. Chama-se Fox Gang. É uma clique que, damn. E aí, ficou a questão. Fox Gang. Fox Gang. É, damn. Eu não gosto de trabalhar sobressão como eles trabalham, não é? Então, que esse recado chegue no sentido de quero trabalhar novamente convosco, mas melhor. Parece que estou a perceber alguma coisa aí. Sim, sim, sim. Fox. Fox Gang. E aqueles artistas humildes que te marcaram também? Ah, são vários, são vários, são vários artistas humildes. Ok. Um deles é o Boi César. O Boi César, o Puto Nico, agora é Nicote. O Boi César é irmão dele. O que? Não, eu estava a dizer que o Puto Nico, isso não é problema, ele já já fez a visão. Puto Nico, agora é Nicote. Sim, ele já atualizou isso. O que que é isso? É o meu mais velho. Ok. Sim, e o Boi César, inclusive o Puto Nico, o Trice, são cantores que trabalham comigo, eu me sinto super vontade. E o Nico frequenta? Sim, temos um projeto aí que estamos a terminar. Ok. Temos um projeto muito taz, muito fai. O pessoal vai... E a grande artista, o Nico, é um dos artistas também que tem mostrado bastante trabalho. E também, para além do Nico, quais são os artistas aqueles que têm destaque? Sim. Que já frequentaram tudo. Temos aí, o nosso mano que está sobressair agora, o Trice Maoc. O Trice Maoc, ok. O Trice também, já que eu estou aqui. Ok. Temos o Nelton Joy, temos o El Mourinho. El Mourinho, ok. Não vou falar muito do Trice porque já fizemos um trabalho que ainda não saiu mais, brevemente. Estamos aí a negociar. Ah, são todos os manos da banda. Procuro sempre com os manos que entendam sobre o game. Sim, sim. É Niqueira Studio! Está aqui esperando. Onde acontecem as coisas. Ok. Senhoras e senhores, essa é a nossa conversa animada com o nosso Nitro Beats On The Track. Exatamente. Vamos a um break. Voltamos já. INS ils ou no beat. Hey, yeah! Do jeito que eu te vejo É muito perfeito É por isso que eu faço isso Mi ano com a lela E para mim o Ribeira Mi ano com a lela E para mim o Ribeira 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 Exatamente, cá estamos de volta Aqui, Carnaval Fato Joaquim E Médio Fits on the Track Exatamente Hoje, temos uma conversa Super, super animada E sensacional E vocês vão sentir A cada vez mais que vocês vão curtir o programa Não saiam daí Curtam até o fim Vocês são a razão da nossa existência É verdade Ora bem Aqui temos uma questão Uma rubrica Que sempre nós gostamos de fazer É a rubrica Na sua opinião Cá tenho Algumas questões Algumas questões que eu vou fazer aqui E depois Responder Da sua forma Começando Aqui a primeira questão é Quando se fala de produtor musical Em Nampula Estamos a falar de Estamos a falar do Ivan Martos Exatamente Hentai, Tony Beach Exatamente Estamos a falar do Dinis Estamos a falar do Delcy Estamos a falar do J1 Ok Estou a focar com todos aqui na Praça Estamos a falar do Young Scoob Estamos a falar do Fox Fox O Seven Beat Estamos a falar do Seu Pares Temos uma lista muito grande Estamos a falar do Verde Beat Temos uma lista muito grande E aí E aí Alguns são amigos Mas São as que me aparecem aqui Ok Quase a maioria dos produtores Que citaste são amigos Não Não são amigos Não são amigos Claro São produtores que Mais admiras Sim Não Até uma questão da dimensão São referências A nível da Progainst Junete também São referências São referências Que quando se fala de produção em Nampula Esses produtores sempre vêm bem na mente das pessoas Ok Ok Qual é A breve análise Do mercado musical Em Nampula O mercado musical em Nampula O mercado primeiro está saído do Ok É o que temos que ficar consciente O mercado? A nível da música está falido Falido Faliu o mercado musical Fala aí Para a câmera Faliu Faliu em que sentido? Uhum Eu quero ser sincero Ok São poucos artistas que ganham dinheiro com a música Ok São poucos São muitos que fazem Mas são poucos que ganham dinheiro com a música Eu te digo que os produtores na sua maioria ganham melhor que muitos artistas Estão a ver? Ok Sim Então são poucos artistas que ganham com a música Estão a ver? Ganhar depois Ir para o estúdio gravar e ter algum retorno naquilo que fizeram É... 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 São poucos artistas que conseguem fazer isso Então se isso acontece O professor Eu digo que o mercado está falido Não estamos fazendo música para ganhar alguma coisa Então se a pessoa não ganha Significa que não está a vender É uma falência total para o seu produto Ok Isso quer dizer Quem mais ganha são os produtores? Sim Se for a ver É mais vantajoso ser o produtor que o cantor Na minha opinião É vantajoso Por quê? Porque sendo o produtor... É vantajoso ser o produtor que o cantor Na minha opinião Na minha opinião Exato Exatamente Porque eu vou te confessar aqui que são poucos artistas Ok Nos 100% eu digo que são 2% apenas Olha as coisas de dizer isso aí 2% dos artistas é que ganham alguma coisa com a música E são aqueles que nós já conhecemos Estava a ver? Mencionando Temos aí o Messias Maricó São os que ganham Tem o Messias Maricó Temos... Vem lá Até só falei do Messias E já não estou a ver o outro Então... É verdade Eu estou bem na minha cabeça Não consigo... Está bem É isso que podes ver Estou a ver o Messias Maricó De repente vem um apagão Mas tem o mais velho Tem o 3C também Ele ganha com isso Atenção Eu estou a dizer assim Não estou a dizer que Artistas não vivem o outro não Estou a falar de ganhar dinheiro com a música É verdade Ganhar dinheiro com a música É muito difícil É muito difícil É muito difícil Quer dizer Nós temos que trabalhar Para termos muitos Messias É possível Atenção É possível Mas estou a dizer que Cá na província do Nampolo É muito difícil Continuando Temos aqui a terceira questão Ok Que diz Quais são Os artistas Na sua opinião Que pagam E alguns também Que não pagam a produção Para a sua opinião Artistas que Não Por mim Todos os artistas Que vendem a ganhar comigo Eu tendo Tipo Alguma condição financeira Para questões mesmo Da manutenção Do próprio estúdio Todos os artistas Para mim Devem Dar alguma coisa Eu não Direi a pagar Porque não existe Um valor Específico Para alta Então Mas nós Esquematizamos Só para recompensar Aquele que nós fizemos E o que has Tecpado Tem sido Pelo que Mais esperavas Ou Pelo menos Chega a metade Sim Sim Sabe Isso depende Do critério Eu tenho um critério Se alguém Quer uma boa música Deve investir Bem Está bem É possível Por exemplo A minha forma De produzir Eu não gosto De trabalhar Sobre depressão São processos Eu gosto De parar Analisar As cenas Sentir As cenas Como deve ser Isso tudo É um processo Está vendo É um processo E se eu tenho Um determinado Para que a pessoa Não está Isso Mano Epá Eu deixo que a pessoa Procure alguém Ideal que possa Se enquadrar Com o que a pessoa Tem Mas eu já Tenho as condições Premeditadas Daquilo que eu Pretendo Sim Mas na cor Lista Tens aqueles Que eu disse Que sinceramente É se quando Chega aqui Paga Esse conceito Tem chorada Tem chorada Os preços Eu tenho medo De deixar de pagar Apenas Nós temos Aquela questão Estás a ver Nós temos Aquilo de Se tu faz Aqui um preço Por exemplo Estás a vender Estás a vender Algo É um exemplo Estás a fazer Estás a vender Algo por 250 Já nós temos Aquela mentalidade De pensar Que não Se está vender 250 Quer dizer Se esse produto Está 200 Muitos Eu não sei Se essa visão Tenho sozinho Não Eu tenho visto Muito Acontecer Isso é tipo Isso é relativo Cada um já sabe Qual é o preço Do seu produto Então Eu já sei Qual é o meu preço Já sei O que tenho a cobrar O que tenho a receber Em relação aos meus trabalhos Isso não é discussão Claramente Uma e outras vezes A questão de compreender Quando a pessoa tem produto É normal As coisas que acontecem E é normal Mas geralmente Todos que trabalham comigo Pagam sem nenhum problema Ah não há aqueles Que não pagam Não 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 tenho esse problema Todos pagam Não tenho esse problema Ok Já vamos passar a questão O que achas Sobre o comportamento Dos artistas E produtores Na área musical O comportamento O que devia mudar O que devia mudar O que devia mudar Para tudo Não Tipo O que achas Ok O que achas Sobre o comportamento Dos artistas E produtores Na bola Bom Primeiro aspecto Que eu fico muito contra É que os artistas Não vou focar na parte dos produtores Porque os produtores Poucas vezes aparecem Ok Poucas vezes aparecem O que você está fazendo Aqui é uma coisa muito grande E tem que lhe louvar Poucas vezes Os produtores aparecem Mas Vou falar dos artistas Os artistas Mano Acho que os artistas Reclamam muito Está vendo Os artistas Tem um comportamento Que eu quando vejo Os artistas reclamarem E detesto Reclamam muito Reclamam muito Reclamam muito De patrocínio Reclamam muito De Ok E eu não sou uma pessoa Que além de um produtor Sou uma pessoa Que gosta muito Gosto muito De ler Gosto muito De ver as coisas Como é que funciona E o reclamar Acho que Tem sido um comportamento Muito Que ele não apreciou Muito Nos artistas Não apreciou Muito Porque Desculpa Acho que Sai-te um pouco Fora do contexto Porque aqui A questão não está Muito mais No reclamar Está-te a entender A questão está mais No Sobre o comportamento Dos artistas Está-te a ver Mas O reclamar Ok Vinhas dizendo Vinhas dizendo Sobre O comportamento Que eles trazem Sempre é de reclamar Sim De reclamar Sim Ok Todas as pessoas Reclamam muito Está-te a ver Mas do que eles reclamam Muitas das vezes Tem razão Muitas vezes não tem razão Não tem razão Assumo isso A minha Conteiros aí Não tem razão Está-te a ver Porque Eu vou Não quero saber muito Do contexto Até vou dar Uma dica Está-te a ver Porque o artista Bem chega Eu também sou artista Ok Quero aproveitar E pedir patrocínio Infelizmente o mercado Não está patrocinar É uma reclamação Está-te a ver Exatamente Mas se perguntares A esse mesmo artista Queres patrocínio do quê Ou quer chegar aonde Isso eu repito Poucos artistas Sabem onde quer chegar Poucos artistas Sabem tipo Claramente Eu quero chegar Então Acho que é uma reclama Uma reclamação vazia Ok Ainda estando na questão Na tua opinião Quais são os que mais comportam-se Os artistas humildes Que têm frequentado aqui Estúdio E também não são frequentadas Os que já deparaste com eles E disseste Sim, senhoras A referência que eu dou Eu acho que já comentei isso Primeiramente Primeiro que são os artistas Da antiga Eu vou dizer Da antiga geração Mas eles já são o modelo São humildes Para mim Está-te a ver Porque eu digo que são humildes Eles são pessoas Que já têm nome no mercado São pessoas que já têm nome Renome no mercado Já estamparam a sua marca No mercado Mas eles chegam aqui comigo Trabalham comigo E fazem ver as coisas Como é que funciona Está-te a ver Eles sempre dão a mão Dão suporte E para mim Eu acho isso Porque precisa Manicnaia Está-te a ver Ok Ok Vamos para o seguinte Avança É verdade Ok Quais são os desafios Cá em diante Bom Tenho vários desafios Ok Tenho vários desafios Tenho Projeções bem grandes Ok E eu acho que Uma das grandes coisas que eu quero É trabalhar com Isso aos poucos É um paradigma Quero mudar Eu quero agora Trabalhar com orquestras mais sérias Ok Eu trabalho com muitos Digamos no meio da nova escola Digamos no meio da nova escola Ok E eu preciso mais Eu sinto que preciso mais Preciso trabalhar com as pessoas mais sérias E tentar ver um dos desafios que eu tenho de enfrentar Já comecei a fazer mas eu sinto que tenho muita coisa a fazer Ok E além disso Estambaram aí a Marva Nitro Beats No track Como podemos ver aqui atrás Estamos aí a trabalhar Numa nova cena É verdade É verdade Estambaram a trabalhar com a cena Já está trabalhando E vocês me mentiram Eu estava aqui exatamente A mexer no número que eu passei de trabalho brevemente aí É de poder mostrar aqui o que está a ver Sim Dai clicar Potei clicar um pouco Posso clicar um pouco Mas eu vou explicar sobre essa musica Depois de sair as pessoas vão poder escutar Vou tocar aqui Não sei se não vai Ok Vamos ver E te opinando eu encontrei Que eu saí da nossa cidade Aquelas vidas da batalha E só me trazendo a capa E agora mano E toda a resta a roupa par Até quem não gostava Agora já está a gostar Porque eu estou a escolher E as espitas da baranda Eu só quero bonitas Eu só quero mais lindas E agora já não quero Aquelas dicas bandas Agora eu quero fofinhas Agora eu só quero fofinhas Eu só quero o que é isso aqui Eu só quero o que é isso aqui Eu vou com a escopita aí Estamos aí A atrapalhar Está a vir mais um trabalho aqui Está a vir mais um trabalho aqui Está a vir mais um trabalho aqui A grande vez Exatamente Essa música está falando o que? Essa música está retratando aqueles manos Ok Que quando não tem ainda aquele fruto do seu suor Eu digo ganha-pão Ok, ok As nossas manos na sociedade desprezam Tipo, ah, ainda não tem chivara Não tem mona Está a vir mais um trabalho aqui Ok, ok Só que quando o mano fura Ok Baza Todas elas querem trazer mahapa Está a vir mais um trabalho aqui Ok A famosa mahapa Está a vir mais um trabalho aqui Então, o que acontece? A famosa mahapa? Mahapa, mahapa Mahapa são aquelas comidinhas que fazem para agradar o pai grande Ah, ok Ok, ok A maizinha não faz mahapa? Pergunta, o meu amigo é o que é o que é? É o que é? Não tem mona O único amigo é o que é? É que o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é o que é? O meu amigo já tem muitas mahapa E ele contê-lhe como tá a vir mais um trabalho aqui E ele está falando sobre isso aí E depois quando acontece esse cena O brado de tanto receber mahapa Ele começa a selecionar Essa não quero Então nunca falas mais ou menos disso aí, retrata uma história da sociedade e algo que acontece. Olha, eu não quero deixar campo, está na música, está a trabalhar. Está a trabalhar, está a trabalhar. Conta-nos aí como é que as pessoas podem conseguir acessar os seus trabalhos, como é? Não, tipo, acho que a produção depois vai chamar o número. É a melhor forma, contactando pelo meu número, o estúdio é bem acessível. Deixa ficar aí. É 84 40 93 221. Repito, posso repetir? Pode, pode ser. 84 40 93 221. Então através desse número aí pode entrar em contato e é a melhor forma. Ok, ok, ok. Só para fechar, tem uma questão que eu gostaria que fizesse. Eu falo sempre num fecho programa, sempre falo dessa questão. Ok. Que é, dona, o que está a acontecer em Cabo Delgado? O que tem já de ser? Está fora do contexto do nosso, mas faz parte de nós como está no mercado. Exatamente, refletindo. Bom, na verdade, o que está acontecendo em Cabo Delgado é um terrorismo. Nós sabemos que preocupa a todos nós. Ok. Preocupa a todos nós e todos os dias temos que parar para refletir. Ok. Parece que está tudo bem, mas para quem vive essa situação é um bocadinho complicado, não é? Ok. É um bocadinho complicado. E adusivo a isso, deixa também anunciar aqui, estamos aí a trabalhar num projeto. Ok. Um projeto solitário em que vários artistas vão participar, não é? É uma música especialmente para solidarizar-se na questão do Cabo Delgado, não é? Ok, ok. Ok. Verdade. Últimas considerações? Últimas considerações. Primeiro quero agradecer a toda a equipe do programa. Ok. Muito obrigado. Agradecermos nós. A produção. A direita mídia. E agradecer a todos e dizer que estou muito feliz. E espero que a TV vá para muito longe. Tem muitos passos, tem muitos caminhos a treinar e tal. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Exatamente isso. E mandar um abraço para vocês me tocaram aqui. Vamos ver aqui. Mais grande, mais louco, estamos juntos. E amanhã estamos juntos. Pois é. Estamos aqui. E como pode ver aqui, é todo o pessoal do programa Renamitas e tal. Ok. Muito obrigado. Exatamente. Essa foi a conversa animada com o nosso produtor. Microbeat is on the track. E cada um parte do aqui. Exatamente dessa forma que nós fechamos o nosso programa Conversa com as Estrelas. Até já. Tchau. 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 Tchau.